O Samba O Samba sempre foi fogo Pois quando subiu o morro Em busca da liberdade Semeou pela cidade um montão de quilombos E mesmo tomando tombo O Samba nunca foi fácil Nem nos botecos do Estácio Ou qualquer outro canto Que o Samba nunca foi santo Mesmo na igreja da Penha Lá ele fez muita lenha Fez lambança E a lausa O traje que o Samba usa É camisa de onze varas E quando ele vestiu saia Foi pra esconder a nova alha Que o Samba não tem duas caras Nem cara de Tacho Que o Samba não foge da raia Ele sempre foi macho O Samba sempre foi Samba Graças a Deus E a velha praça onze Onde o zumbi feito em bronze Hoje é o hino A igualdade E pra falar a verdade O Samba sempre foi fogo Pois quando subiu o morro Em busca da liberdade Semeou pela cidade um montão de quilombos E mesmo tomando tombo O Samba nunca foi fácil Nem nos botecos do Estácio Ou qualquer outro canto Que o Samba nunca foi santo Mesmo na igreja da Pinha Lá ele fez muita lenha Fez lambança Que a lausa O traje que o Samba usa É camisa de onze varas E quando ele vestiu saia Foi pra esconder a navalha Que o Samba não tem duas caras Nem cara de Tacho Que o Samba não foge da raia Ele sempre foi macho Samba sempre foi Samba O Samba sempre foi Samba O Samba é fogo